São passageiros do voo 155, embarque imediato no portão A. A informante do aeroporto anunciou que vai decolar A aeronave voa 155 e é nesse voo que meu bem está Ela não sabe nem quer saber que estou aqui vendo ela partir Meu coração não está aguentando, amargurado e sofrendo tanto Torcendo pra esse avião não subir Eu peguei tanto pra ela ficar, mas ela foi franca ao falar comigo Disse olhando dentro dos meus olhos, que me quer apenas como seu amigo O avião aquece as turbinas, pra em seguida ganhar o espaço Sei que não sabem o que estou passando Está lá dentro a mulher que ama E pode estar indo para outros prazos Tem que ser forte para suportar O desprezo de alguém que a gente ama Sei que esta noite eu não vou dormir Com ela na cabeça, enrolando na cama Se o avião tivesse sentimento E soubesse ao menos o que é paixão Abriria logo as portas nesta hora E não levaria meu amor embora Pra alegria do meu coração Eu pedi tanto pra ela ficar, mas ela foi franca ao falar comigo Disse olhando dentro dos meus olhos, que me quer apenas como seu amigo O avião aquece as turbinas, pra em seguida ganhar o espaço Sei que não sabem o que estou passando Está lá dentro a mulher que ama E pode estar indo para outros prazos